a mulher aqui, rapaz, tava até agora catracando aqui, ó ó, tava catracando aqui, ó, meu Deus do céu até agora catracando, vou mostrar pra vocês, tá? catracando esse fio aqui, ó, ó ó, eu e minha esposa, tava catracando esse fio, tá vendo esse fio aqui? esse fio aqui pega o pé de coco lá aí, que que eu fiz? tá vendo, mulher? até agora catracando aqui, no meio do mar no meio das canas, no meio das canas, catracando, ó canavial tá vendo aqui? isso aqui é uma catraca, ó até agora, ó puxando esse fio aqui, ó, pra amarrar pra pegar aquele pé de coco lá que quase não dá pra abrir lá, por causa da coisa vou mostrar pra vocês tá pegando esse fio aqui, ó puxando, puxando aqui pra depois pegar e amarrar aqui, ó aí parafusar aqui, ó ó, nesse clipe aqui, ó ó, nesse clipe aqui, ó entendeu como é que é? tô puxando aqui, ó tá vendo aqui? tô puxando aqui pra depois pra depois pra depois vim pra cá, ó aí esticar esse cabo aqui, ó o tanto que eu estiquei já, ó tá vendo aí, ó ó lá embaixo lá, aqui, ó ó então ali é a catraca, ó ó então vou mostrar pra vocês aonde que aonde que tá de noite, cara, ó dá pra ver na nada mas de noitão, de noitão aí eu ir na minha lanterna e ir embora, né ah, rapaz aqui também tem lanta ó ó ó ó até esqueci, ó rapaz, eu até esqueci dessa lanca aqui dá pra trabalhar não claro mais claro, né vou mostrar pra vocês aqui, ó aí coloquei a escada ó ó o fio lá ó lá ó lá deixa eu ver se consigo ver o fio ali ó o fio tá ali, ó o fio tá ali então o fio que passa aqui é alto esse fio é o fio do meu bondinho lá em cima aí, ó tá vendo aí puxa lá no arco o pé de coco lá, ó aí tô puxando o pé de coco pra cá ó dois pés de coco daqui olha ali, ó aí eu coloquei um style daquele lá pra cá tá vendo aí ó olha lá aí tem outro style tem outro style ali, ó ó um style desse pé de coco aqui naquele lá e desse aqui, ó lá 60 metros aqui, ó o cabo, ó olha lá olha lá o cabo 60 metros dá lá aí tô puxando pra porque se o vento vim ele não cair na minha casa criar, né ó ele tá até pendido pra lá eu não cair na minha casa, né eu não cair vou fechar aqui até de noite, né colocar agora e achar já aí eu vou aqui esse pé de coco ali, cara de noite mesmo a luz toda acesa ó a luz solar a luz aqui sendo automática tudo acesa ó o pé de coco aqui, ó ó o pé de coco pé assim de casa aqui, ó tá vendo aqui eu não quero cortar ele eu prefiro marrar com o cabo de aço de lá aqui, ó nesse cabo de lá em cima, lá e pronto beleza, pô eu tava catracando até agora no canavial, né minha velha difícil catracar lá, hein é difícil, né meu Deus ó ó ó ó ó